Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Baú do Coiote e olha quem veio aqui gravar comigo de novo Oi gente, eu sou a Júlia A Júlia é minha esposa e hoje nós vamos falar sobre a importância do casal cristão ler a Bíblia toda juntos Mas antes, se inscreva no canal e deixe seu like enquanto roda a vinheta Então pessoal, desde que a gente casou, nós temos o hábito de ler a Bíblia inteira, toda, pelo menos uma vez por ano Na verdade, a gente ia fazer isso antes de se casar É verdade, a gente lia a Bíblia por chamada de WhatsApp Ela de um lado da cidade e eu do outro lado Então a gente leu uma vez antes de a gente casar E nesses quatro anos que a gente faz isso, nós descobrimos algo surpreendente, não é? Esse hábito, que deveria ser tão comum entre os casais cristãos, entre as famílias cristãos Quase não é praticado Até parece que a gente está fazendo algo revolucionário E na verdade, a gente não está falando isso só para se achar melhor que as outras pessoas A gente está falando isso como incentivo para outras famílias fazerem Porque é algo que tem abençoado muito a nossa família E a gente quer que abençoe outros também Eu acho que esse ventilador está balançando a tela Está vendo? Estou Vai E estamos falando isso também porque isso vai abrir o teu entendimento sobre as coisas de Deus E isso é um testemunho que a gente dá Cada ano que a gente lê é diferente, né? Cada vez a gente aprende alguma coisa nova E é por isso que a gente diz que a palavra de Deus é viva Gente, pare e pensa Nos dias de Martinho Lutero, um dos líderes da reforma protestante A Bíblia estava disponível em apenas um idioma, o latim Como poucos falavam latim, era muito fácil do povo ser enganado por falsos profetas Mas agora, em nossos dias, a Bíblia está disponível em vários idiomas, versões e traduções E inclusive tem em áudio Na verdade, está disponível até de graça no YouTube Então qual que é a desculpa para a gente não ler a Bíblia? A Bíblia tem 1189 capítulos Se dividir esse número pelos 365 dias do ano Serão apenas 4 capítulos por dia até dezembro É só isso! Lembrando que nós não estamos falando para incrédulos ou ímpios Estamos falando para irmãos da fé Trabalho, faculdade, filhos Isso não é desculpa para você não ler a Bíblia Na verdade, você não está dando prioridade à palavra de Deus E não, pessoal, não é difícil ler a Bíblia como alguns pensam Então, pessoal, como que a gente faz? Nós, pelo menos nós dois, não usamos nenhum plano de leitura da Bíblia A gente começa a ler e só termina quando acaba Mas o importante é que a Bíblia seja lida Então, se para ti ficar melhor usar um plano de leitura, é melhor usar Um detalhe é que cada ano nós usamos uma versão da Bíblia diferente É verdade! No ano retrasado, eu usei a versão... qual que eu usei mesmo? A NVI Eu usei a nova versão internacional da Bíblia E eu usei a versão Kim James Em 2020, agora o ano que passou Eu usei a NAH, também conhecida como Nova Almeida Atualizada E eu usei a NVT, que é a nova versão transformadora Isso! Esse ano, excepcionalmente, nós estamos lendo na mesma versão Que é a Almeida século XXI Isso é bem interessante para que a gente conheça as várias versões que existem em português, não é? Sim! A única estratégia que a gente usa é que cada um leia um capítulo Tipo, eu leio o capítulo 1 de Gênesis, ela leu 2, eu leio 3, ela leu 4 e assim por diante Outra coisa interessante que a gente faz é fazer comentários a cada capítulo E também refletir um pouco em cima dos assuntos E a gente viaja muito fazendo esses comentários É muito interessante E também, outra coisa que a gente faz é buscar pregações que falem sobre os assuntos que a gente está lendo Para poder estudar um pouco mais e ver outras visões diferentes Sim, às vezes a gente pega o auxílio de algum comentário bíblico Alguma chave bíblica também Então, muitas vezes eu leio um capítulo inteiro, a gente comenta aquele capítulo Às vezes é um único versículo que a gente tem que parar e fica quase meia hora comentando aquele único versículo Exatamente, isso é muito legal É, ler a Bíblia é muito interessante, não é de forma alguma uma coisa enfadonha Então, gente, vamos fazer desse ano de 2021 o ano da leitura da Bíblia Vamos nos encher da palavra e do conhecimento de Deus? Exato, vamos dar importância para aquilo que realmente importa Vamos parar de maratonar séries da Netflix, novelas e afins E vamos maratonar a palavra de Deus E eu quero deixar aqui um versículo muito importante que fala sobre isso Lâmpada para os meus pés é a tua palavra Em luz para os meus caminhos Em um tempo de trevas, nada melhor do que a gente ser guiado pela palavra de Deus, não é? E também, segundo Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, diz assim Toda escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça A fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra Então pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo E que esse ano a Bíblia seja aberta, lida, ensinada e explicada na tua casa E o mais importante, praticada É verdade Muito obrigado por assistir a gente até aqui Até o próximo vídeo, se Deus quiser Tchau